Preciso cantar, penhar Pra que todos possam ouvir A canção de um patriota Que ama realmente o Brasil A canção de um patriota Que ama realmente o Brasil Eu te amo, meu Brasil Parabéns pelo sucesso Obrigado, presidente Pela paz, ordem e progresso Aqui não existe guerra Com as mãos se planta o amor Sorrindo seguimos em frente Unidos na paz do Senhor Sorrindo seguimos em frente Unidos na paz do Senhor Eu te amo, meu Brasil Parabéns pelo sucesso Obrigado, presidente Pela paz, ordem e progresso Meu Brasil que sempre teve Na bandeira, lindas cores Sempre ponte de riqueza Liberdade, paz e amor Sempre ponte de riqueza Liberdade, paz e amor Eu te amo, meu Brasil Parabéns pelo sucesso Obrigado, presidente Obrigado, presidente Pela paz, ordem e progresso Eu te amo, meu Brasil Parabéns pelo sucesso Obrigado, presidente Pela paz, ordem e progresso Eu te amo, meu Brasil Parabéns pelo sucesso Obrigado, presidente Pela paz, ordem e progresso Eu te amo, meu Brasil Parabéns pelo sucesso